E aí pessoal do Youtube, tudo de boa? Aqui é o Renato, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Tática Gamer Hoje estamos com o vídeo mais especial do mundo de Dark Souls 2, por quê? Porque eu estou contando uma novidade para vocês, que são os inscritos aí desse canal maravilhoso É que eu peguei o Anel dos Exaltados e o Anel do Conquistador ao mesmo tempo O que são esses anéis? São os famosos Anéis Impossíveis, aqueles anéis ilusórios O que eles vão fazer? Um deles, que é o Anel dos Exaltados, é o anel que deixa invisível a arma da mão direita E o Anel do Conquistador é o que deixa invisível a arma da mão esquerda Como é que faz para conseguir cada um deles? O Anel dos Exaltados, que deixa invisível a arma da mão direita, você não pode descansar em nenhuma fogueira Durante toda a jornada de Dark Souls 2 Eu escolhi o New Game+, porque eu já poderia começar com os itens de cura aí Divine Blessing, aquela erva âmbar, vários itens no 99 Que vão me ajudar bastante, porque como eu não vou descansar em nenhuma fogueira Então vou precisar de itens de cura sem ser a Estus Flask E vou precisar de itens que recuperam minhas magias Essas são as melhores dicas E pelo fato de você não poder descansar em nenhuma fogueira Você tem que pensar bem qual fogueira que você vai acender Porque mesmo assim, sem poder descansar em fogueira Você pode usar a pena de estente ou o ossinho de regresso Para retornar da última fogueira que você acendeu Então você tem que fazer uma estratégia legal nessa parte E você também pode, pelo menos, acender E usar as fogueiras primordiais para voltar para a fogueira de Majula Outra coisa que ajuda bastante Esse foi o anel dos exaltados da mão direita Agora o anel da mão esquerda, anel do conquistador Você tem que zerar sem morrer Aí não tem segredo Já disse tudo, você não pode morrer E eu peguei os dois ao mesmo tempo Não descansei em fogueira nenhuma E não morri na mesma jornada Na mesma gameplay, no mesmo New Game Mais E foi fácil fazer? Não foi fácil Foi treta pra caramba Foi a terceira tentativa Eu tinha morrido outras duas vezes com outros dois personagens diferentes Foi complicado Mas dessa terceira vez eu fui mais de boa Fui sabendo onde que iam aparecer os Red Phantoms principalmente A parte mais complicada São os fantasminhas vermelhos Que eles ficam aparecendo nos lugares mais inconvenientes possíveis Nos lugares onde você conseguiria cortar o caminho Eles estão ali pra te atrapalhar Mas a terceira vez eu não morri em nenhum Red Phantom E foi tudo muito bom Esses dois anéis aí que vocês estão vendo Um azul com detalhes amarelos E o outro verde com detalhes amarelos também Tá aí os dois anéis ilusórios E eles equipados deixou assim Tô com o Murakumo na mão direita E uma lança bem grande na mão esquerda Vocês veem que não dá pra ver nada Deve ser legal tirar um PVP com esses adereços, esses acessórios Ainda não testei no PVP Vou testar depois Ver se funciona Ver se consegue enganar alguém Mas eu tenho que inventar uma estratégia aí Pra tentar enganar da melhor maneira possível A chama piromântica ela também fica invisível Cajados ficam invisíveis Escudos Tudo fica invisível Quando você tiver nas mãos É maravilhoso Muito legal mesmo Então é isso pessoal Só fiz esse vídeo pra contar essa novidade pra vocês Espero que vocês tenham gostado E se gostou Não esquece de ajudar Clicando no gostei E adicionando os favoritos Em breve Vou tentar fazer algo relacionado aí Com esses anéis PVPzinho Alguma coisa a mais falando Se vocês quiserem mais dicas Eu dou E é nóis Abraço Falou Tchau